Para não ser triste, futebol, atletismo Ah, correr Eu como Eu danço Eu respirar muito fundo e soltar Eu volto Desenhar Dançar Eu saio brincando Eu saio pulando Eu saio feliz da vida Eu faço remédio de peso também Cuidar dos meus amigos Cantar e ser feliz Eu sou ator Faço teatro Eu ganhei medalha de teatro Eu faço oficina de audiovisual Eu faço dança Eu faço tudo Ai, que levantação para olhar Eu disse, como eu queria trabalhar hoje As pessoas dizem, ai, eu tenho que levantar cedo para trabalhar Eu disse, agradece Ai, meu filho só pula, só briga Agradece Eu disse, eu queria que a minha filha pudesse caminhar Eu disse O amor é uma felicidade O amor, sem palavras para falar O amor é super bom Não fique triste Tristeza não ajuda em nada Continue acreditando nos sonhos Siga o seu trajeto E consiga os seus sonhos Eu disse, eu disse, eu queria que a minha filha